Esse é o pique, viando Acordei inspirada na minha califa Procurando sexo eu vou dar para o DJ De quatro, de quatro, tu toma pica Joga de lá, dá calcinha De quatro, tu toma pica Joga de lá, dá porra, dá calcinha Joga de lá, dá porra, dá calcinha Joga de lá, dá porra, dá calcinha De quatro, tu toma pica Joga de lá, dá porra, dá calcinha Joga de lá, dá porra, dá calcinha De quatro, tu toma pica Joga de lá, dá porra, dá calcinha É toque toque, ploc, 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 toque toque Ploc, ploc, toque toque, ploc, ploc, ploc Socando nela bem forte Tocando, 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 tocando nela bem forte Tocando, 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 tocando nela bem forte Tocando nela me foge De 4 tu toma pica Joga de lá da calcinha Joga de lá da coqá na calcinha De quatro doutão na bica, chocar de lá da porra, com a calcinha Toc, toque, 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 você Tocando nela bem fo PK Tocando nela bem fo 치 Tocando nela bem fo 치 Tocando nela bem fo 치 01 da tiradeira